O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, foi o quarto livro lido por Amadia. Ele é um livro bem não usual. Eu estava reparando que a maioria dos livros que eu leio, por mais louca que seja a história, sempre tem um casalzinho. Assim, sempre tem um casalzinho. E o Velho e o Mar não tem. Isso já é uma grande diferença, porque o livro é a história de um velho pescador, que faz muito tempo que não pesca, então ele vai para o mar e daí, sozinho ele vai, ele tem um ajudante, só que esse ajudante está de castigo, porque estava, não está de castigo, é porque esse ajudante estava indo com o velho e o velho não estava pegando nada. Daí os pais do menino pegaram e falaram que era para ele mudar de pescador, né? Então ele estava com outro pescador que estava pegando bastante peixe. Então o velho estava super chateado, porque não estava mais nem conseguindo comer, estava sendo alimentado por esse menino. E aí ele saiu para pescar sozinho, no barco dele, e ele pegou um peixe gigante. E daí a história é justamente sobre como ele vai matar esse peixe gigante, como ele vai levar esse peixe gigante, e todas as coisas que acontecem no caminho. Então é uma história bem parada. Se você está procurando um livro dinâmico, não é recomendável. Mas ela é muito legal, porque dentro de toda a solidão e de toda a busca do velho pelo peixe, você sente assim uma perseverança, uma... É bonita a história, sabe? Tem aquela liçãozinha de moral, assim, por fim. E se você for observar, a história inteira pode ser vista como uma metáfora. Eu fiquei pensando muito nisso ao longo do livro, que podia ser apenas a luta da cabeça de uma pessoa comum, assim, sobre o que ela gostaria de ser e o que ela é. E talvez, eu não sei, não posso dizer que foi nisso que o Hemingway pensou enquanto escreveu, eu não sei no que ele pensou enquanto escreveu. Eu sei que foi baseado em um pescador cubano, que ele estava morando em Cuba, conhecia esse pescador e tal, e se inspirou para escrever essa história. Não que tenha acontecido isso com o pescador, logicamente, mas... Pra mim, teve um significado muito além do que o que estava escrito apenas, nas palavras. Pra mim, o significado é muito maior do que as palavras. Então, é um livro que eu recomendo pra quem tiver essa capacidade de abstração. Porque se você for apenas ler e tentar achar alguma coisa útil no que você leu, é meio difícil. Porque a história não é lá que ela é brastente. Mas tem, assim, 126 páginas nessa edição que eu peguei, é bem tranquilo. A edição que eu peguei é da Bertrand Brasil. E ela tem vários desenhos ao longo da história. Tipo, páginas inteiras de desenho. Então, a história acaba sendo mais curta ainda do que 126 páginas. Esses desenhos ajudam bastante você a imaginar como é que foi a história. O Hemingway é um escritor americano muito importante pra literatura, tanto do país quanto do mundo, né? E, assim, por mais que o livro não seja aquela Coca-Cola, tem... Eu não sei por que eu falo aquela Coca-Cola, mas enfim. Ele tem dois filmes sobre. Um que é com gente e um que é uma animaçãozinha ou curta. E esse curta vale muito a pena você ver, porque você lê o livro e conta o livro inteiro ali, bem rapidinho, é bonito. Então, assim, compensa pra você, depois que lê, assim, dar uma visualizada no negócio. Então, acho que é isso. Velho Mar. Até a próxima. Tchau. Tchau.